Música Vai Você que vai Você quer que tire o reverb? É o terceiro botão O reverb tá vindo dali? Ah, você tirou? Então tá, entendeu de novo Quer mandar um? Olha lá Eu vou na tua Música 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 Eu vou ficar na mesma Que é muita nota pra pensar Ah, é no cavaquinho, né? Pois é Não, a hora que você mandou em face sustenido Eu falei Sério que ele vai mandar em face sustenido? Pior que eu só fiz Eu falei que eu tô aprendendo Eu só mandei a ver aqui Eu também me arrependi de ter feito Ainda bem que você não deixou pra mim solar Foi pesando a consciência Ainda bem que você ficou solando aí Não tô brincando Não tô brincando Não tô brincando Eu tô aprendendo e gostando de aprender Então Às vezes eu chego pras pessoas e falo Fala um compositor Fala uma música, né? Eu tava numa viagem de navio semana passada Irado E aí eu fiquei justamente treinando bastante O cavaquinho atormentando os habitantes Que não tinham como pular o mar, né? De desgosto Falamos do público forçado, né? Exato